Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Nilda Lourenço, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu canal. Eu falo de Coimbra, Portugal, onde eu moro, nesta linda cidade maravilhosa. E hoje eu vou falar para vocês sobre como escolher o imóvel de vocês em Portugal, como que você procura o seu imóvel. Então, para começar, vocês têm que conhecer, vocês que estão vindo do Brasil para morar em Portugal, uma das grandes preocupações é como escolher o imóvel, né? Porque vocês não conhecem aqui, como encontrar aquele imóvel que vai atender a sua necessidade e o seu bolso. Nós temos várias plataformas de imóveis, arrendamentos e vendas. Temos o Imo Virtual, Idealista, Casa Sapo, Preço Justo, OLX. Então, são plataformas de vendas e arrendamentos que você pode encontrar aí, começar por aí a procura do seu imóvel. Ou você pode ir diretamente nas imobiliárias também. Essas imobiliárias, geralmente, elas já estão dentro do Imo Virtual, do Idealista, muitas delas. Não tem algumas que não estão na Casa Sapo, não estão no OLX, mas no Imo Virtual e no Idealista, a maioria está. Então, por exemplo, se você quer procurar direto com a imobiliária, você pode entrar no site da Remax, da Era, da KW. KW aí no Brasil, K é K, aqui no Portugal é K, KW. Tem a Zome, tem várias imobiliárias, mas a forma mais fácil, onde está centralizado, na minha opinião, tá? Eu acho que assim é mais fácil, é no Imo Virtual e o Idealista. O OLX também, custo justo, né? Que são, custo justo costuma aparecer imóvel, assim, com preço bom. No OLX também, muitos imóveis direto com o proprietário. Qual é a vantagem, né? De você comprar direto, comprar ou arrendar? Vamos falar só de arrendar, né? Quando você chega aqui em Portugal, a maioria está arrendando o imóvel. Se você está com a imobiliária, se você procura, busca com a imobiliária, você tem todo o suporte jurídico, documentação. São exigidos documentos do proprietário e do inquilino também, de quem está arrendando, né? No caso, você que está buscando o imóvel. Então, tem segurança para ambas as partes. Ninguém vai sacanear ninguém, porque tem o apoio, todo o suporte jurídico da imobiliária, geralmente é assim. Se você vai direto com o senhorio, com o proprietário, você não sabe com quem você está lidando. Tem, tem senhorio também que apronta. Isso aí é normal. Qualquer lugar do mundo, você pode se dar muito bem, mas você pode se dar mal também, né? Então, uma forma de se proteger contra qualquer senhorio espertinho, que quer dar um despertinho, é você indo direto na imobiliária, arrendando com a imobiliária, tá? Como que você começa a procurar? Você vai, aqui em Portugal, nós temos vários termos diferentes do Brasil. Por exemplo, aí no Brasil, quando você quer um apartamento de dois quartos, dois quartos, aqui é T2. Aqui é tipologia, né? Então, um quarto é T1, dois quartos, T2, três quartos, T3, T4, T5 e assim por diante. E muitas vezes você vai ver T1, mais um, T2, mais um. O que é esse mais um? Mais um, às vezes, é um pequeno quarto que não é considerado um cômodo pra nós, né? Não é um quarto, assim, muitas vezes não tem janela, é um quarto pequeno pra você fazer ou um espaço pra guardar alguma coisa ou pra fazer espaço pra criança brincar, um escritório. Então, fala T2 mais um. Você vai lá, pensa que é um T3, mas por quê? Porque aquele tem uma parte lá, um cômodo que é menorzinho, muitas vezes não tem janela, às vezes até tem, tá? Então, começa por aí, você entender a tipologia, como que é tratado, né? Como que é falado aqui a tipologia. E outra coisa, moradia. Se você procura casa, aí no Brasil é casa, aqui é moradia. Moradia, tem vivenda, tem quinta, moradia, aí depende. Moradia é uma casa simples, né? Uma vivenda já é uma casa maiorzinha, que tem um terreno, um quintal, muitas vezes tem um bosque. E quinta já é uma casa imensa, como se fosse um sítio, um lugar maior, tá? Um terreno muito maior, com plantas, com árvore. Aí é falado quinta, como se fosse uma fazenda, né? Pra nós. Tem essas diferenças, né? Então, moradia, tem moradia geminada, que é uma casa encostada da outra, que a parede do seu quarto vai dar com a parede do outro quarto. É uma casa encostada na outra. São entradas independentes, mas são casas geminadas. No Brasil tem também isso daí, né? Casa geminada. Então, tem moradia geminada, moradia independente, né? Moradia isolada, isolada quer dizer não é, não é geminada. E ela tem entradas independentes, cada um no seu terreno, né? Não tem não tem interferência, muro alto ou não, depende, tá? Casa geminada é uma casa encostada da outra, mas geralmente o muro é alto, não é aquela que você vai ficar olhando pra casa do vizinho. Pode ter também com o muro baixo, mas geralmente tem essas, é bem separadinho, tá? Então, no lugar de casa é moradia. E voltando ao apartamento, né? Então, tem as tipologias que eu já falei, pode, você pode encontrar apartamento, por exemplo, rés de chão. Rés de chão quer dizer é térreo. Pra nós aí no Brasil é térreo, aqui é rés de chão. E muitas vezes, né? Nós fugimos do térreo, né? Aí no Brasil, porque imagina que o térreo vai ou jogar sujeira em cima, ponta de cigarro ou que barulho do vizinho de cima. Geralmente a gente foge do térreo, né? Porque tem criança brincando, barulho. Aqui o térreo, muitas vezes, faz inveja pra outras pessoas que moram em andar mais alto, tá? Principalmente aqui onde eu moro em Coimbra, aqui no Vale das Flores, por exemplo, onde eu moro, eu tive a oportunidade de entrar em alguns apartamentos térreo, que é rés de chão. Eu fiquei com inveja do apartamento da minha amiga. Um quintal imenso, enorme, muitas vezes tem até churrasqueira. A churrasqueira é pro prédio, né? Mas é pouco, usam muito pouco, né? E aquele quintal imenso, principalmente pra quem tem criança, é uma maravilha. Então, o térreo aqui tem um outro conceito. Muitas vezes você foge do térreo, do rés de chão, mas aqui pode ser um plus, uma mais-valia, uma vantagem a mais você ter um rés de chão aqui em Portugal. É outro conceito, tá? Outra coisa é que aqui tem muito prédio sem elevador, né? Então, se você tem muito prédio, assim, prédios mais antigos, geralmente não tem elevador. Então, se você tem pessoa de idade ou que tem alguma limitação, né? Um térreo já é muito melhor, né? Porque você não vai ter problema, a pessoa pode circular, ainda mais com aquele quintalzão imenso que costuma ter, tá? Não são todos, mas muitos rés de chão tem. Então, vale a pena, se você busca imóvel, você olhar, não dispensar logo de cara só porque é rés de chão. Olhar, conhecer o apartamento, tá? Aí, outra coisa também, que é uma particularidade também, que aí no Brasil não tem, é apartamento na cave. O que é apartamento na cave? É no subsolo. Muitas vezes você entra, tá? No rés de chão, tem em cima e tem embaixo também. Então, você desce a escada e muitas vezes tem um, tem dois, subsolos, aí você chama de cave, apartamento na cave. E aí você já pensa, ah, deve ser uma caverna, não tem luz, não tem janela, se engana. Muitas vezes, muitas vezes tem sim, já aconteceu de eu entrar no apartamento, que era na cave, desce a escada, entra no apartamento e depois lá no fundo ainda tem um quintal, tem um espaço e tem sol, bastante sol. Bate só aqui na janela, tem, às vezes, quem tá lá em cima também fica com inveja de quem tá na cave. Então, sempre vale a pena olhar o apartamento, não dispensar porque, ah, não, na cave, no subsolo, não tem luz, é tudo úmido. Nem sempre, tá? Pode ser que tenha umidade, mas vale a pena olhar, porque nem sempre tem apartamento muito bom que ficam na cave, tá? Então, é bom sempre olhar. É rés de chão. Outro termo que você pode achar estranho é arrumo. Arrumo, geralmente, é um cantinho pra você guardar as tralhas. Pode ser na garagem, garagem com arrumo. Então, vai ter a garagem pra você pôr no carro e lá no fundo pode ter uma prateleira ou um espaço reservado pra você guardar as coisas, como se fosse um depósito pra nós aí no Brasil, um depósito, né? Aqui fala arrumo. Então, é isso. Arrumo, o que mais? Outra coisa que é muito importante é você procurar verificar a certidão energética. Vai ter, tem A, B, C, D, E, F. F é o menos confortável, geralmente apartamento gelado, que não bate sol, que não tem conforto e que você vai gastar, vai consumir muito com energia, com eletricidade, né? Então, o A é o mais confortável. A é a certidão energética. A é aquele apartamento que é mais confortável. Muitas vezes, o próprio apartamento, a construção já foi feita de forma pra que seja mais confortável. ou bate bastante sol, vidro duplo, você vai ver também muito que tem vidro duplo. Vidro duplo também já protege um pouco do frio, tem aquecimento central. Mas é muito importante você ver a certidão energética. De C pra cima, são os mais confortáveis. D, E e F são os menos confortáveis. Então, fique de olho nos anúncios. Todos os apartamentos devem ter esta certidão energética. Se você for procurar apartamento em Portugal, você vai notar que todos têm a certidão energética. Raramente não tem. Então, a certidão energética, C, A, B, C, A é o mais confortável, tá? A é nota 10, é o mais confortável. Você vai consumir pouca energia, não vai ter aquela diferença brutal de energia no inverno, de gasto com energia, não é A, B e C são as melhores. Daí pra baixo já começa a ser aquele apartamento gelado, que você vai ter que investir em aquecimento e que a conta de luz, né, ou de gás pode subir muito no inverno. Então, fiquem de olho. Outra coisa é ficar de olho. O sol, se você tá lá com o consultor, pede pra te mostrar, pergunta qual é a posição do sol, se bate sol, se não bate, se tem umidade, se tem infiltração, olhar tudo isso. Porque depois que você tá lá, é um transtorno pra você sair, porque o contrato tem prazo, né, tem carência. Se você sai antes, você paga multa. Então, pra não perder dinheiro e ficar feliz no seu apartamento, tem que saber procurar o apartamento certo, buscar o apartamento, entender essas particularidades que tem aqui nos imóveis de Portugal, que são diferentes do Brasil, claro. Aí no Brasil é um clima sempre mais quente, não tem tanto problema de umidade, como tem aqui, de apartamento gelado, ou não. Aqui no inverno, o inverno é rigoroso, então é muito importante que você saiba escolher o seu apartamento. Outra coisa que é muito comum que eu tava me esquecendo é sótão. Você pode encontrar muito apartamento com escrito lá que tem sótão, informando que tem sótão. Sótão, sótão, geralmente é quando você tá no último andar, né, e tem um cômodo lá em cima pequenininho, que geralmente é uma escada mais estreitinha pra subir, e geralmente as pessoas usam pra fazer quarto, assim, pras crianças brincarem, ou escritório mesmo. Então, sótão, geralmente, é quando é no último andar em cima, é lá em cima no prédio, tá? Você só uma escadinha e vai lá, e você pode fazer o que você quiser desse cômodo, que geralmente é menor, e geralmente o teto, né, ele é inclinado, você não tem um canto lá do sótão que você não consegue ficar de pé, geralmente tem que ficar abaixado, então muita gente faz pras crianças brincarem, ou tem um cantinho certo pra você fazer o escritório, tá? Então isso aí é o sótão. E é isso. Então, assim, o que é preciso pra arrendar? Geralmente aqui, as imobiliárias, elas cobram, elas cobram não, é exigência, tá? Geralmente é exigido um fiador, duas rendas e uma calção. Quando você não tem fiador, você que tá vindo do Brasil, já é difícil, né, ter um fiador, a não ser que você tenha um amigo aqui que queira ser seu fiador, né? Um amigo, um parente, alguém aqui em Portugal que queira ser seu fiador. Caso contrário, essa renda, geralmente ela dobra, então se são duas rendas, vai pra quatro rendas, mais duas calções. Se você não tem o fiador, são quatro rendas, duas calções, e toda a documentação exigida, claro, né? Tem que comprovar que você vai poder pagar, arcar com aquela mensalidade, com aquela renda todo mês. Então, vai ser analisado, né, a sua documentação toda que você vai apresentar pra garantir que você vai poder pagar, tá? Então, é uma segurança se você faz com uma imobiliária porque não tem aquela de um querer sacanear o outro, um querer dar uma de esperto, ou proprietário, ou inquilino. Então, é bom pra ambas as partes. Eu vejo assim, quando você trabalha com a imobiliária. Ninguém sacaneia ninguém, os documentos são exigidos dos dois lados e tem todo o suporte jurídico, tá? Aí vai de cada um, né? Tem proprietário que não trabalha com a imobiliária porque ele não quer pagar a comissão, né? Mas aí é problema de cada um, cada um tem a sua forma de administrar, né? Tem pessoas muito honestas, claro, que você pode confiar, tem senhorios assim, muito honestos e muito... que vale muito a pena, mas tem... Pra quem é o inquilino, pra quem tá alugando e que tá vindo de fora, que não conhece ninguém, eu sugiro que seja feito através de imobiliária, não direto com senhorio. Depois que você já tá aqui, que você conhece, aí é diferente, tá? Eu conheço assim vários senhorios, várias amigas que arrendaram direto com senhorio. Eu mesma já arrumei apartamento assim pra amigas aqui no Vale das Flores, direto com senhorio. E o senhorio é uma graça, senhorio maravilhoso, aquele senhorio, sabe? Tão bonzinho, parece um pai até, que te ajuda, que... Então, mas tem de tudo, né? Então, tem que ficar esperto que se você vem de fora, se não conhece ninguém. Outra coisa, depois que você já assinou o contrato, que você já rendou, já acertou toda essa parte, a imobiliária sai fora. Não é igual no Brasil que ela continua administrando. No Brasil, a imobiliária você aluga e o inquilino paga pra imobiliária e a imobiliária põe na sua conta. Geralmente é assim, né? Eu, por exemplo, meu apartamento lá em São Paulo, ele tá alugado. Então, eu tenho uma imobiliária que ela que fez tudo pra mim e ela... Eu pago um percentual pra ela todo mês de 5% e ela que recebe do inquilino, ela que verifica se ele pagou condomínio, se ele pagou IPTU, se ele pagou todas as taxas, eu não me preocupo com nada disso. E ela põe o dinheiro na minha conta todo mês. aqui é diferente. Aqui você... Aqui não tem esse... A imobiliária não continua administrando o seu... O imóvel do senhorio. Depois que você entrou, o contato seu é direto com o senhorio. Você não vai mais falar com a imobiliária. Ela... O trabalho dela, a responsabilidade dela acaba aí, tá? Aqui não tem essa de pagar pra imobiliária administrar o imóvel. É o próprio senhorio. Então, qualquer problema, depois você vai ligar direto pro seu senhorio. Então, era isso que eu tinha pra vocês hoje, tá? Eu espero que tenha sido útil. Pra você que tá vindo, eu tenho certeza que esse vídeo é muito útil, porque quando eu... Quando eu estava pra vir pra Portugal, era uma grande preocupação minha. Claro, além de... Depois de toda aquela documentação, aquela burocracia pra você entrar legalizado no país, né? Vem essa preocupação com o imóvel, que é uma grande preocupação. Então, essas informações de você saber quais os termos utilizados aqui, principalmente que você vai procurar por internet, pra você já saber o que que é e procurar com mais facilidade. Então, eu espero que tenha sido útil. Faça seu comentário. Foi útil pra você? Não foi? Vocês concordam comigo? Não concordam? Tiveram alguma experiência ruim tratando direto com o senhorio ou com a imobiliária? Por favor, fiquem à vontade pra comentar. Eu agradeço os comentários e estarei respondendo cada um deles, com certeza. Tá bem? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí